Eu tava certo Toda madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Comei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Comei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Vai receber, vai receber Entre uma dor e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Como Como a gente fica Como é que a gente fica